Entre 1996 e 2011, foram registradas aqui no Brasil mais de 47 mil mortes no trabalho. Para reduzir esse número, foi lançada hoje uma estratégia nacional. Além de intensificar a fiscalização, a iniciativa quer conscientizar os trabalhadores e patrões sobre a importância de melhorar as condições de trabalho. 15 metros e meio de profundidade e vários fatores de risco. Qualquer deslize pode ser fatal. Esta obra em Brasília já soma mais de um ano sem acidentes de trabalho. Cada dia é uma conquista, já que a construção civil é uma das campeãs de registro de acidentes no Brasil. O uso dos equipamentos de segurança, direitos do trabalhador, é essencial. Primeiro, antes deles entrarem na empresa, eles têm que passar por exames médicos, admissionais, treinamento, segurança do trabalho conforme a NR18 e treinamentos específicos de acordo com a função do funcionário. Por ano, a Previdência paga em média 10 bilhões de reais em benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte e aposentadoria por invalidez por causa de acidentes e doenças de trabalho. De 1998 a 2013, foram mais de 14 milhões e meio de acidentes. Quando acontece um acidente de trabalho e ele foi consequência do descumprimento de uma norma de segurança e saúde, o INSS pode, por meio da Advocacia da União, ajuizar uma ação regressiva. Quer dizer, o INSS cobra da empresa o custo que vai ter com aquele benefício do trabalhador. Uma das prioridades da nova estratégia para a prevenção de acidentes de trabalho no país, lançada nesta terça-feira, é intensificar a fiscalização das empresas. A meta é dobrar o número de auditores fiscais do trabalho. Atualmente, segundo o Ministério, são mil vagas em aberto, que devem ser preenchidas por meio de concurso público. Os nossos auditores já detectaram os setores e locais com maior incidência e, junto com a campanha que lançamos de combate à informalidade, concomitativamente vamos fazer também a campanha em defesa da segurança e saúde dos trabalhadores com a redução dos acidentes de trabalho. E hoje também foi lançado o movimento Abril Verde, que durante todo o mês quer conscientizar a sociedade sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte para reduzir o número de acidentes de trabalho aqui no país.